Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 21 de maio, terça-feira, a semana começa, já tem novidades, tem informação e eu estou aqui para atualizar vocês das principais notícias a respeito do aposentado e pensionista. E vamos falar do reajuste de 6,37% válido em todo o território nacional. Vamos falar dos pagamentos independente do final do NIS, seja NIS 1, 2, 7, 8, 5, não importa o final do NIS, eu vou trazer notícia aqui para todos vocês, tá? E eu vou trazer aqui agora. Antes eu queria só rapidinho confirmar aí, para quem não é inscrito no canal, que se inscreva. O Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação, previdenciar e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez ainda não conheçam. Então, informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Sejam bem-vindos ao Alô NSS. Não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar o vídeo o máximo que você puder, tudo bem? Serão cinco notícias a partir de agora aqui para vocês. Eu tenho uma notícia importantíssima que eu sei que vocês irão gostar, então é só assistir para você não perder, tudo bom? Então, excelente dia a todos, excelente terça-feira e bora lá para as notícias. Também convido vocês rapidinho a seguirem a nossa página no Facebook. O Alô NSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver e lá no Face a gente tem um grupo de apoio entre os inscritos para poder tirar dúvidas. Então, participe, eu espero vocês lá que tem bastante novidade e esse grupo fechado, ele é muito importante, ele ajuda muita gente e eu espero vocês lá, tudo bom? Bom, gente, então bora lá, né? Vamos trazer a chorada do dia de hoje, que foi enviado pela Vera Mirtes. Vera Mirtes, tudo bem com você, meu amor? Eu espero que sim, obrigada aí pelo carinho, pela audiência. A Vera Mirtes é inscrita aqui do canal Alô NSS, ela sabe a importância que tem a chorada, porque chorada não é só entretenimento, chorada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso, participe por você, participe pela sua saúde mental, faça como a Vera Mirtes, né? Deixe sua chorada aí nos comentários, porque a sua chorada, ela pode ajudar muita gente, tudo bem? E não esqueça de deixar a resposta junto. Quando você for deixar uma chorada, tem que deixar a resposta junto, senão ninguém vai saber se acertou, se errou. Então, é um critério aí pra conseguir, né? É, concorrer a sua mensagem e ser selecionada aqui no canal, combinado? Vamos ver o que que a Vera Mirtes trouxe pra gente, se a gente acerta? Vamos lá, então. O que é o que é? O que acaba com o nosso dia? Quero ver se vocês vão acertar, hein? Vamos lá. O que é o que é? O que acaba com o nosso dia? Vera Mirtes, de Fortaleza, obrigada aí, querida. Vão comentando aí pra mim. Enquanto você comenta, eu vou trazer aqui sobre o empréstimo consignado. Atenção, você aposentado pensionista que precisa de dinheiro na mão, o Alô INSS, ele pode te ajudar, porque o Alô INSS, ele tem uma assessoria gratuita para quem é inscrito no canal, pra você conseguir o crédito em segurança. É de graça, é online, é seguro, tá bom? É a nossa equipe. Muita gente, infelizmente, cai em golpe de empréstimo consignado, ou de que tem dívida e nunca recebeu dinheiro, né? Infelizmente é muito comum, aí a pessoa fica só com desconto, ou a pessoa, ela contrata, mas depois descobre que tem um monte de débitos a mais, então não foi só o empréstimo consignado, conforme ela imaginou, vem um monte de surpresas, chega um monte de boleto, ou a pessoa fala que tem que pagar algum valor, e aí a pessoa depois que o dinheiro cai na conta, a pessoa ela é obrigada a repassar um valor, né? Acontece tanta coisa ilegal, gente, nesse mundo do crédito consignado, e aí você vai percebendo o quanto você foi enganado, o quanto você caiu em golpe. Tem que tomar cuidado, né? Por isso que a nossa equipe tá aqui pra te ajudar, a nossa equipe tá aqui pra apoiar você nessa contratação, porque a gente sabe que o golpe tá aí, que a chance de você ser a próxima vítima de um golpista é muito grande. gente, então quem precisar contratar um empréstimo em segurança, pode contar com a gente, a gente vai te ajudar aí, o link pra você contratar um empréstimo do nosso WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo e tá no primeiro comentário, então pode contar aí com a gente, tudo bem? Bom, recado dado, vamos agora trazer aqui as informações. eu vou trazer pra vocês a respeito dos consignados suspensos, é, gente? Por que que eu estou falando a respeito dos consignados suspensos? Porque tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 1328 de 2020, que ele suspende por 120 dias em razão da pandemia que aconteceu, porque durante a pandemia, muitos aposentados na época nem tinha mais margem pra contratar o empréstimo, então são pessoas que passaram pela pandemia sem conseguir nada, porque não teve ajuda do governo com benefício assistencial, né? Porque o governo não ajudou o aposentado e ainda não conseguiu contratar o empréstimo pra conseguir passar pelaquela fase difícil. Então surgiu o projeto pra poder ajudar esses aposentados que já estavam com dificuldade, estavam tendo que sustentar a família, porque teve famílias inteiras que ficaram desempregadas na pandemia, né? E com isso, o aposentado com seu salário fixo foi quem teve que ajudar a família, só que aí ele já tinha desconto de empréstimo consignado, né? A pessoa teve que fazer empréstimo com a Geota, teve pessoas assim que, nossa, se endividou de uma forma, gente, absurda. E isso levou muitos aposentados chegarem até a extrema pobreza, né? Pelo que aconteceu. Então a pandemia não foi brincadeira não, gente, não foi só as mortes que impactaram o Brasil, o povo brasileiro, foram também a questão financeira. E essa suspensão nós não estávamos falando no caso de perdão de dívida pra eles não ter aprovado. Nós estamos falando de uma suspensão temporária, só um período, né? Ali de 120 dias pra você conseguir se organizar financeiramente. Imagina você ficar 4 meses recebendo seu salário inteiro sem nenhum desconto. Iria te ajudar? Aposto que muita gente ia conseguir se organizar. Você teria esses 4 meses aí, né? Pra colocar as coisas em ordem, ver como que você ia pagar as dívidas. Porque imagina quem ganha um salário mínimo, você tem aí 500 reais de desconto. Estamos falando de 2 mil reais nesse período de 4 meses e 2 mil reais. Ajuda, não ajuda? Imagina você guardar esses 2 mil reais e deixar pra pagar uma dívida. Você iria se organizar financeiramente e isso iria te ajudar muito. Colocar em ordem, né? O pagamento da conta de luz, né? Da conta de água, conta de telefone. Você iria conseguir às vezes pagar só a dívida do cartão de crédito. Você iria eliminando por etapas algumas das principais dívidas aí que consome, né? O seu dinheiro pra poder aí te ajudar. Então, essa suspensão é muito necessitada. O texto em tramitação na Câmara dos Deputados alcança também servidores públicos e empregados dos setores públicos e privados que são seletistas, né? Eles também iriam aí se beneficiar. Alcança também os pensionistas, os aposentados, os beneficiários da Previdência Social que tem aí, né? O direito a contratar o empréstimo consignado. Então, isso daqui é muito importante. Muita gente iria ser ajudada com esse tipo de projeto. A gente luta desde então pra que vocês consigam, né? Ter esse direito, pra que vocês consigam ter, de fato, essa ajuda. Mas a gente sabe que é algo difícil, né, gente? É difícil. O governo tem aí uma série de interesses em relação a isso, os bancos. Então, muitos não querem ajudar o aposentado nesse sentido porque os bancos não querem suspender. Só que o banco não vai ter calote. É o que a gente já falou. Seria uma suspensão temporária, né? Ninguém iria perder, não. Iria, na verdade, beneficiar. Já que o governo fala que tá trabalhando na questão de inadimplência no Brasil, que não quer ver as pessoas inadimplentes. Então, essa é uma forma de ajudar também. Então, a gente continua aí pressionando. O projeto, ele ainda existe. Ele é um projeto difícil porque os bancos são contra. Mas eu acho que o impossível não existe, tá? Eu acho que o impossível tá na nossa cabeça, tá na nossa mentalidade. São as nossas ações que vai tornar algo possível ou impossível. Porque muita gente deixa de lutar, deixa de cobrar porque fala impossível. Então, quando você acredita que algo é impossível, as suas ações, elas vão ser contrárias àquilo. Você não vai lutar, você não vai ajudar, não vai ter nada ali do que você faça que ajude aquilo a acontecer. Então, gente, nós precisamos realmente cobrar o governo, pressionar, caso você tenha interesse, tá bom? Como eu falei, o projeto, ele ajuda muita gente. As prestações suspensas seriam convertidas em parcelas extras com vencimentos após a última inicialmente prevista. E não poderão ser acrescidas de multa, juros, honorários advocatícios ou qualquer outras cláusulas similares. Ficaria vedada também a inscrição em cadastro de inadimplente ou a busca e apreensão de veículos ou casas financiadas. Por quê? Porque se você tem uma suspensão de direito por lei, eles não podem fazer nada disso com vocês. É um direito seu pedir a suspensão, é negociado com o banco, o banco não pode cobrar juros nenhum. Ele vai deixar quatro meses sem descontar de você e depois de quatro meses passando, volta a descontar normalmente, né? E aí essas quatro parcelas que ficaram suspensas, vamos supor que seu contrato ia terminar em dezembro desse ano. Ele é jogado pra abril do ano que vem. Por quê? Porque ele joga quatro meses pra frente os meses que você ficou sem pagar. Porque você tem que pagar esses meses. Só que você não vai pagar tudo junto. Ele vai ficar quatro meses pra frente no fim do contrato. É isso, tá? Então é um projeto importante, a gente luta, continuaremos lutando, porque a gente sabe que é de interesse do aposentado e pensionista, mas precisamos da sua ajuda, né? Sozinho, gente, é bem difícil, porque seria só o nosso canal lutando por isso, né? As pessoas, quando desistem, quando não querem lutar mais, aí não tem o que fazer. Aí provavelmente é muito difícil de algo acontecer, porque se o povo não luta, o povo não fala, o povo não cobra, pra que o governo vai ficar lutando por isso daqui. Então o projeto tá aqui, ó. Coloquei o print aqui pra vocês verem a foto, né? De como que está acontecendo a tramitação. Esse projeto, então, é o projeto de lei 1328. Ele é um projeto de 2020 e ele tá aqui, é do senador Tolencar. É importante lembrar que ele já foi aprovado pelo Senado Federal, tá bom? O Senado já fez a parte dele, já aprovou. Falta somente a Câmara. Então a Câmara aprovando, vocês começam a ter direito. Mas tá difícil, gente. Tá difícil. Precisamos cobrar muito e lutar muito, caso realmente seja o interesse de vocês ter esse projeto. O que vocês acham? Vocês gostam desse projeto? Não gostam? Você te ajudaria? Não te ajudaria? Vão comentando aí, pra você tanto faz. Vão comentando aí, gente. Eu quero saber muito a opinião de vocês, aposentados e pensionistas, relacionado a esse assunto. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo aqui o restante das informações, tá? E as informações que eu quero trazer hoje aqui pra vocês também. Olha só. Vamos trazer mais uma notícia que também é sobre uma outra discussão que está ocorrendo, que é sobre o projeto de lei 10.7.4. É o projeto de 2019. E eu quero muito compartilhar ele aqui com vocês. Então, esse projeto aqui, ele traz uma igualdade de direitos. Olha só o que esse projeto fala. Projeto de lei 10.7.4 de 2019. Ele altera a legislação atual para determinar igualdade de direitos entre os portadores de doença grave com as pessoas com deficiência. Esse projeto também é outro que é de extrema importância e que vocês não podem esquecer da existência dele. Porque ele é um projeto, gente, que pede igualdade de direitos. Muitas pessoas doentes com doenças graves não conseguem ajuda dos benefícios. Igual um BPC Loas, né? Que é o benefício de um salário mínimo para pessoas idosas com deficiência de baixa renda. Então, a pessoa já é de baixa renda, ela está com uma doença grave que traz as mesmas sequelas de quem tem uma deficiência. Porque a pessoa fica como se fosse uma deficiente, né? Ela não consegue. Ela fica limitada. Ela fica com vários problemas ali de saúde. Tem que comprar remédios caros. E aí, o que acontece dentro disso, né? A pessoa, ela vai em busca de direitos, é negado. Por quê? Fala, é só para a pessoa com deficiência. Você não tem deficiência. Você está em tratamento, é apenas uma doença. Ou seja, olha que absurdo, né? Então, a pessoa fica há anos fazendo aquele tratamento porque nós estamos falando de uma doença que é uma gripe. Estamos falando de uma doença grave. Então, gente, dentro de uma doença grave, o governo tem a obrigação de ajudar essas pessoas e muitas vezes elas conseguem o benefício. Na verdade, na maioria das vezes. Só que o problema é que para ela conseguir o benefício, ela tem que entrar com uma ação judicial. E às vezes o tempo é curto até um processo conseguir ser concluído. Às vezes são anos. Claro que quando é caso de doença, o juiz tem que passar na frente, né? Porque a pessoa corre risco de vida. Mas, mesmo assim, é um processo moroso. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar advogado, tem advogados que cobra antes mesmo de ganhar ação. Então, assim, são vários problemas que isso acarreta, né? E a gente tem essa função, esse papel de lutar, de cobrar, de realmente fazer com que essas pessoas tenham justiça social e consigam os benefícios através de forma administrativa, sem precisar ficar entrando sempre com a ação judicial. Por isso que o Brasil, ele está ali no ranking, né? Dos primeiros países a mais gastar com o Tribunal de Justiça. Porque olha o tanto de processo desnecessário que tem que ser aberto por causa da postura do próprio governo, do NSS, dos órgãos públicos que lese o beneficiário. O beneficiário tem que entrar com a ação, sendo que poderia ter sido resolvido tudo de forma administrativa, sem precisar acionar o juiz, né? Então, se cada órgão não fizesse o seu papel direito, iria facilitar. E se as leis estivessem corrigidas já há tempo, iria ajudar também. Então, esse projeto está aqui, ó. Ele está aqui no plenário virtual. Aí, passou do plenário, ele já vai para o presidente da República. Ele está guardando a designação de relator no plenário para ele poder ser votado. E votou, gente. Ele já vai direto para o presidente Lula sancionar ou vetar, tá? Então, a gente teve algumas atualizações aqui no mês 4, como eu trouxe para vocês aqui na tela. Então, vamos continuar a nossa luta para ver se a gente consegue aí alguma aprovação, né, do governo em relação a isso, tá? Agora, eu vou trazer a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação. Olha só. Cientistas confirmam que dias estão mais longos. Olha isso. Sabia. Olha só a cara aqui do trabalhador, né? Precisamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? Pense nisso aí. Vão deixando aí nos comentários o que vocês acham. Cientistas confirmaram que os dias estão mais longos. O que vocês acham disso? Saiu uma matéria, gente, do dia de 25 horas. Terra está desacelerando e os dias ficam mais longos. Um alerta do Serviço Internacional de Rotação da Terra e Sistemas de Referência. Derretimento das Calotas Polares está alterando a distribuição da massa da Terra e sua rotação. Cientistas confirmam que a Terra está desacelerando o seu ritmo de rotação. Após anos de aceleração, 2023 marcou a primeira vez em sete anos que os dias se alongaram. Uma tendência que continuou até... que vai continuar, né? Deve continuar até março de 2025. O derretimento dessas calotas polares que está alterando a distribuição de massa do planeta e, consequentemente, sua rotação pode ser considerada a raiz desse fenômeno. O Serviço Internacional de Rotação da Terra e Sistemas de Referência prevê que a duração de um dia pode aumentar até mais de 1,63 milissegundos ao longo de 24 horas até março de 2025. Esse reajuste pode parecer insignificante, mas tem implicações profundas para a nossa sociedade tecnológica. Desde a navegação do GPS até sistemas de comunicação, todos dependem da precisão do tempo. Isso pode gerar necessidade de ajustes, como adição de segundos bissextos para manter a sincronia global. Ao longo, espera-se que a duração de um dia na Terra alcance 25 horas em aproximadamente 200 milhões de anos. A desaceleração não é um fenômeno novo historicamente. A Terra girava mais rapidamente com dias estimados em 19 horas há cerca de 2 bilhões de anos. O núcleo interno da Terra pode estar girando mais lentamente que a superfície. Em um artigo publicado aí no periódico Network Geosciences, pesquisadores da Universidade Pequim, na China, sugeriram que o núcleo interno da Terra parou de girar mais rápido que a superfície do planeta e agora pode estar girando mais devagar do que ela. Então, gente, a gente vê aí, né, que, segundo os cientistas, essa tendência negativa do movimento do núcleo não é definitivo e a próxima mudança ocorreria em meados da década de 2040. Embora as implicações possam parecer pequenas para os habitantes da superfície, o movimento diferencial desse sistema afeta a ação gravitacional e gera campo magnético terrestre. Olha só que interessante isso, né? E isso daqui, né, mostrando aí que os dias estão mais longos, muitas pessoas sentem, né, falam, nossa, gente, parece que o dia não passa. Quem aí já teve, né, essa sensação que parece que o dia não passa? Principalmente quando você está trabalhando, né? Então, tem que tomar cuidado aí porque imagina um dia de 25 horas, a gente já trabalha tanto, né, e trabalhar, é como diz aqui a nossa reflexão, né, nós precisamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Então, o dia mesmo ele mais longo, vamos pegar e refletir aí sobre isso, né, como que a gente pode aproveitar melhor esse nosso dia e não é aumentar a carga de trabalho, né? Então, tem gente que fala, nossa, aumentou o dia, é isso que eu preciso, eu preciso de um dia de 25 horas, né, assim? Vamos tentar equilibrar isso daí, gente, viver mais, né, aproveitar mais e vamos tentando. Agora, eu vou trazer para vocês aqui uma informação a respeito dos pagamentos de maio, eu vou trazer a respeito aqui dos benefícios de até um salário mínimo, você que ganhou o salário mínimo, essa sexta-feira, dia 24 de maio, começa os pagamentos, tanto do 13º salário, independente do final do NIS, para todo o Brasil, todos vocês que têm direito a 13º salário, que recebe o benefício desde o início desse ano, né, vocês estão pegando, já pegaram a primeira parcela no mês passado e agora vão receber, né, a segunda parcela esse mês junto com os pagamentos e aí depois não vai ter mais 13º, então é aproveitar quem não for gastar agora 13º, gente, você não tem o que fazer com o 13º, não fique ventando roda, guarda ele para que você possa ter ele no final do ano, né, às vezes a pessoa vê o dinheiro na conta, a pessoa sente que tem que gastar porque o dinheiro está na conta, vamos se organizar financeiramente para dar tudo certo aí em questão as suas finanças e aí aqui ele traz inclusive, né, os pagamentos do dia 24 de maio a 7 de junho para quem ganha um salário mínimo, quem ganha acima de um salário mínimo os pagamentos vão ser liberados aqui do dia 3 de junho até o dia 7 de junho de acordo aí com o final do NIS, tá, então quem precisar aí saber as datas está aqui e você também consegue acessar o próprio meu INSS, lá ele vai mostrar para vocês tudo certinho a data do pagamento de vocês, lá tem tudo, tá, e o extrato já virou, tá bom, então... e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto